Um acordo assinado hoje prevê a redução em 5% da emissão de gases causadores do efeito estufa pelas indústrias até 2020. É uma parceria entre governo e iniciativa privada para promover o crescimento econômico do país com desenvolvimento sustentável. Com a parceria, o governo e o setor industrial vão trabalhar juntos na elaboração de um plano para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O acordo foi assinado nesta terça-feira pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira e pelo presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga. Pelo acordo, o governo pode oferecer juros mais baixos e incentivos fiscais. Em contrapartida, a indústria nacional assume o compromisso da redução em 5% das emissões de carbono até 2020. É a primeira vez na história do Brasil que governo e setor produtivo acordam entre si, sentam e acordam entre si um plano que já tem meta, já tem uma meta voluntária, a partir do compromisso voluntário do Brasil em 2009, de redução das emissões em 5% do global da indústria. Então a indústria brasileira, através da sua entidade mais representativa, que é a CNI, está junto com o governo assumindo essa meta, assumindo os compromissos e criando a interlocução necessária para efetivá-la. A adesão das indústrias ao acordo é voluntária, mas companhias de 7 setores devem participar. Alumínio, cimento, papel e celulose, química, cal, vidro e aço. Nós vamos levantar todos os setores, o que cada setor fez. Isso nós começamos já na Rio+, com o levantamento de 16 setores da indústria. E nós vamos aí detectar como que cada um está e o que é preciso ser feito. A partir de agora você tem um arranjo formal, em que nós vamos aprender as boas práticas, ajudar a fazer os inventários, todos os instrumentos de política, setorialmente, nos grupos eleitos, de tal maneira que o Brasil possa avançar na modernização do seu parque industrial, com vista da discussão de redução de emissões de CO2 por unidade de produção industrial. O acordo faz parte da Política Nacional de Mudança Climática e do Plano Brasil Maior, de incentivo à indústria nacional.